Fala galera do Vem Morar Aqui, tudo bem meus amigos? Esse é o MotoVlog do Tony, mais um vídeo para você, hoje a pé galera, a pé, novamente na região do Morumbi. Na verdade aqui é Santo Amaro, nessa região aqui é Santo Amaro, Brooklyn, mas todo mundo conhece por Morumbi. Eu estou aqui próximo a ponte do que dá acesso ao Morumbi, de fato, o bairro do Morumbi, vai para o estádio do Morumbi e tal. Aí o São Paulinho de Plantão ainda deve conhecer, já foi para o estádio e tal. Eu estou exatamente no entroncamento da Avenida Morumbi, que vem do Brooklyn para o Morumbi e a Chucrezaidã, que é uma região aqui do Shopping Morumbi. É bem confuso porque é Shopping Morumbi, mas fica no Brooklyn. Mas é isso aí galera, eu vou subir uma ponte aqui galera, que eu quero passar por sobre a Marginal Pinheiros, para mostrar para vocês. Além de mostrar a região, eu quero mostrar também o Rio Pinheiros, que eu acho que houve um grande avanço na despoluição do Pinheiros. Assim, o cheiro diminuiu muito, ou o mau cheiro na verdade, diminuiu bastante, sabe galera? Mas ainda tem uma água muito suja, muito esgoto. Na verdade o esgoto maior, o problema maior do esgoto no Pinheiros e no Tietê é de fato esgoto sanitário. Esgoto das residências, dos apartamentos, dos condomínios, enfim. As indústrias são mais monitoradas pelo órgão ambiental, tem o seu grau de poluição, mas é menor do que, por incrível que pareça. E aí eu falo com conhecimento de causa, porque eu trabalhei 21 anos nessa área na indústria. A indústria é muito fiscalizada, mas ninguém fiscaliza a prefeitura. Ninguém obriga o poder público a fazer estações de tratamento e saneamento de esgoto. Já a indústria é obrigada a fazer e atender um padrão mínimo de lançamento para o Rio. As indústrias são mais fáceis de monitorar pelas agências ambientais do estado, que é a CETESB, entre outras. Mas o poder público ninguém faz nada, ninguém consegue fechar uma prefeitura por falta de saneamento, não é verdade? Mas está aí, o Pinheiros está sendo feito um grande trabalho nele. É um sonho de quem trabalha na área ambiental, de um modo geral, tanto o setor público quanto o privado, ver o Pinheiros e o Tietê despoluídos. Estão fazendo uma obra de revitalização. E essa é a ponte estalhada, viu? Do lado do prédio da Rede Globo, onde está aquela antena lá. Vou dar um zoom daqui a pouco para vocês verem a antena da Rede Globo. E aqui nós estamos na marginal sentido, vamos dizer assim, sentido Cebolão, né? Marginal Pinheiros, sentido Santo Amaro para o Cebolão, que dá o início do acesso ao marginal Tietê lá na frente. Ali, aquele prédio na frente ali é o Hospital Maggiore, tá? Aquele prédio de vidro, todo envidraçado ali na frente, tá? Vou passar por baixo dessa linha do monotrilho, que ainda está em construção. Acho que não está em funcionamento não, viu, galera? Mas, voltando ao assunto do saneamento, né? É uma pena, porque não se faz nada pelo Pinheiros, ou se faz muito pouco. Agora está se fazendo mais, né? Não sei se tem um consórcio aí, setor público e privado. Mas estão revitalizando as margens, estão plantando muitas árvores aí, que ajuda, né, na mata ciliar do rio, né? Estão fazendo também, além da arborização, estão fazendo também uma pista, uma ciclovia. Bem legal aí. Bom, diminuindo o mau cheiro do rio, dá para realmente andar de bicicleta aí, né, galera? Eu tenho visto aí bastante gente aí. Fim de semana é uma área bem frequentada já, para o pessoal que vive na região. Mas, ainda assim, está muito sujo o rio, né? Lógico que, na época de chuva, você passa aqui, ele não está com essa cor tão escura. Ele está barrendo pelo efeito de diluição, né, galera? Mas, está aí. O rio Pinheiros melhorou, viu? Comparado ao que se via anos atrás aí, uma cor altamente escura, né? Agora, ele está, vamos lá dizer assim, está um verde escuro. Não está mais aquele, aquela cor característica de esgoto fétido, né, putrefado, né, podre. Ele está menos ruim, né? Mas, ele está muito, muito longe, muito longe de ser um rio que se sonha, né? Como foram feitos grandes trabalhos de despoluição na Europa que deu resultado, né, galera? Agora, aqui, infelizmente, ainda falta muito, né? Mas, vamos acreditar que, ao longo dos anos, as coisas vão melhorar. É isso aí, galera. Um vídeo, então, curtinho para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus. Beijo no coração, galera. Até o próximo vídeo. Fui!